Participante número 16, o Gabriel, traz o L de Death Note. A história que vocês virão será um L de uma versão Marezinho da Ilha. Ah, tu nas costas. Ah, tentou carregar essa... pegar rito pra puxar a tainha. Não vem nada, não vem nada. Só vem as merdas do Baiacu. Ah, como é que vou fazer agora? Um livro. Deixa eu ver esse livrinho aqui. Death Note. Vamos ver o que tá escrito aqui dentro. How to use it e... Ah, tá tudo em inglês aqui. Vou passar a short uma em página. Olha, olha, olha. Sou gente conhecida, famosa aqui, ó. O Michael Jackson, a Endory House. Não, não, vou ter que botar meu nome aqui também nesse caderninho. Oxe, o que que é isso? Que experiência isso aqui? O quê? Urigami? Que bagulho é isso que tu é? Ah, Shinigami. Tá, beleza. O que que é isso aqui? Maçã. De toda uma cocorroca, não quer isso? Ó, cocorroca é melhor que uma maçã. Quer maçã? Quer maçã então? Pegue. Oxe, cada luca parece por aí. E morreu. E morreu. E morreu. E morreu. E morreu. Esse microfone pedir palma pra você. Palma! Atrasado.